é mesmo assim o começar do começo né então é aí então como é que começou a ser até esse esse termo a centrão né então é assim eu vou se popularizou mais colar com a vida da dilma né eu só ficou mais assim atenta política né e aí fala muito assim na verdade antes né antes de chamar centrão se chamava blocão né seria o bloco no bloco de partidos que são ali é chamados de políticos que são ali é fisiológico é o contrário dos ideológicos e o fisiológico né que ele não tem nenhuma uma bancada aquela bancada tipo é o pessoal de esquerda a bancada mais é de diversidade para o pessoal se da direita é bancada o agronegócio do ali da evangélica todo esse negócio e vista que é aí o aí tem ali o ali o central é o blocão né que é que os políticos que vão votando ali conforme aí eu vai a maré né enfim e aí depois aí começou a popularizar o termo centrão e aí o pessoal da a idade da esquerda a pessoa pessoal da esquerda falando mal assim do centrão mas também a direita ficou falando mal do centrão que realmente são aqueles políticos que eu vou eles serem ali o favor maré né e são acabam usa assim do central votando a favor do governo se fosse de esquerda né e a favor assim e contra um governo foi de direita e aí vice-versa e aí o só que é que eu não sei se alguma coisa né principalmente falar que da direita a direita fica a nossa nariz aí com a questão do centrão né então até hoje então vou falar logo perguntar com o isaac dá para governar para falar a questão de ali da direita assim não da esquerda tá muito bem que pode fazer isso mas ali da direita aí chega o executivo dá para governar sem o centrão e não dá né porque o centrão ele faz parte da da composição né da da política né porque as pessoas elas votam né e acabam você sempre é tendo que ficar aceitar né a vontade do povo e de fato esses políticos que compõem o centrão e eles fazem parte disso então você tem que tem que falar com eles e queira assim queira ou não esses políticos eles representam é mais do que é a vontade popular do que a a esquerda e a própria direita e por que eu tô falando isso porque assim quando você tem ali a e o congresso nacional e ali é a maior representação do que o povo brasileiro pensa porque assim um político de direita e ele tem lá os seus valores muita gente pode concordar 100 por cento mas muitas outras pessoas podem concordar 70 por cento 60 por cento mas votar naquele porque o outro ele concorda 30 20 por cento então assim as pessoas que voltam no bolsonaro e não quer dizer que a maioria dessas pessoas concorda 100 por cento com ele e não e não há problema nenhum porque é assim mesmo que funciona assim como lula no caso do centrão quando você vê a maior parte da das pessoas dentro do congresso nacional né representantes do congresso nacional você vê que são do centro do centrão eu não tô dizendo que as pessoas elas têm os valores como como aquelas pessoas do centro não tô dizendo isso eu tô dizendo que é aqueles políticos eles representam muito é do de como as pessoas pensam no Brasil pensam a política e não necessariamente que as pessoas concordem com os valores talvez aquelas pessoas que voltam no centrão em matéria de valores podem até concordar mais com alguém da direita ou alguém da esquerda mas na funcionalidade da política elas acreditam que aquelas pessoas do centrão ajudam mais elas efetivamente então o retrato do Brasil tá ali no congresso nacional eu tenho muito essa teoria e vejo que o centrão ele tem que tem essa importância né é por conta disso então assim não dá para você fazer política sem negociar e inserir o centrão no meio exatamente né então eu vou entrar nessa questão do aí assim falei assim foi uma tradução sobre o centrão né sobre a usar que fala que não dá para a governação centrão é vai entrar na questão seguinte né eu estamos falando sobre a questão de princípios valores né então as coisas do centrão eu falei né eles são e não fazem muita parte dessa questão de bancadas temáticas né ou assim uma questão é de teológica aí que eu tenho conta isso aí justamente por eles não eles assim até mesmo que condenarem essa questão assim de ideológica aí eu é claro que esse pessoal assim que é ideológico vai ficar com a força esse tipo de gente assim ele não é tem que falar não tá nem aí só quer só que é dinheiro né e até a questão da emenda parlamentar né ou antigamente né tinha compra de votos né aí de mensal anjos coisa e aí fica mais aí não se preocupa com o país se preocupa com aquela falta né caso da direita sei lá falta do com essa e contra a as pautas de a esquerda e a esquerda contra ali o centro não ser tão a favor assim da falta da esquerda é bom